Nosso amor O futuro é só desenganso Como um barco vagando a esmo Vamos nós pela vida juntinho Vem sabendo que o nosso futuro É amargo e muito mesquinho Quando as águas do mar embratecem É sinal de cruel tempestade Como um barco preste a naufragar É também nossa felicidade Esta comparação que eu faço Pode crer não está errada Como um barco sobre o temporal Meu bem, nosso amor Qualquer dia se acaba Quando as águas do mar embratecem É sinal de cruel tempestade Como um barco preste a naufragar É também nossa felicidade Esta comparação que eu faço Pode crer não está errada Como um barco sobre o temporal Meu bem, nosso amor Qualquer dia se acaba